Olá, salvações a todos. Bem, hoje eu estou aqui para passar para vocês um caso clínico. Um paciente que acabou de sair, não quis fazer a gravação, é claro que nós respeitamos, mas o caso dele é um caso muito interessante e eu acho que vale a pena a gente compartilhar e dividir com vocês. Então, um paciente que chegou para nós aqui da clínica agora, no dia 2 de julho, com uma queixa e um encaminhamento médico de epicondilite medial do cotovelo direito. Então, esse era o diagnóstico médico do paciente, epicondilite medial do cotovelo direito. Esse paciente, ele relatava dor principalmente aos esforços, aonde esses esforços, principalmente esforços resistidos do dia a dia, pioravam a sua dor e também o fato de um movimento de atividade funcional de escovar os dentes. Ele sentia que piorava essa dor no epicondilite medial do cotovelo. O início dos sintomas já se iniciaram há 3 anos atrás, aonde esse paciente, no meio de todos esses procedimentos, fez fisioterapia, uma fisioterapia convencional na época, onde houve muito pouca melhora. Quando eu falo convencional, era eletrotermo, fototerapia e o uso de alongamento, exercício de alongamento e fortalecimento. A melhora desse paciente, então isso nós chamamos de fisioterapia convencional. A melhora desse paciente foi muito pequena e ele fez um procedimento de PRP, que é o plasma rico em proteína. Ele fez a aplicação no cotovelo e com algumas aplicações, o paciente teve uma melhora excelente, conforme relatado pelo paciente. Agora que ele retornou conosco no dia 2 de julho, ele disse que há 5 meses atrás ele voltou a sentir os sintomas de dor na região do epicondilite medial, no cotovelo dele. E engraçado que esse paciente deu entrada conosco procurando por uma terapia por ondas de choque. E a nossa secretária, claro, sem um conhecimento tão específico, ela falou que nós fazíamos sim as terapias por ondas de choque, e ele veio conversar com ele. Eu estava aqui no dia, até que no horário vago o paciente entrou, e as terapias por ondas de choque nós não trabalhamos. Mas eu expliquei para ele como é que funcionava a clínica, que primeiro a gente ia fazer uma anamnese dele detalhada, onde iríamos escolher toda a história dele, que foi essa que eu passei para vocês inicialmente, aplicar um exame físico detalhado, e então nós iríamos traçar a conduta de tratamento que atendesse as necessidades dele. Muito bem, nesses cinco meses, essa dor do paciente evoluía de forma estável, uma queixa diária, diz ele que a dor era somente local, sintomas profundos e também intermitentes. No exame físico desse paciente, esse paciente apresentava uma leve sensibilidade à percussão, à palpação do epicôndilo medial do cotovelo direito. Os testes de amplitude de movimento, todos preservados, tanto ao movimento ativo livre, quanto à ADM forçada, na sua amplitude terminal. E nos testes, o que nós chamamos de TUCs, que seriam os testes das unidades contráteis, esse paciente apresentava dor muito leve com os dedos fletidos, com a flexão, somente testando os flexores do cúmulo, flexores do cúmulo, com a extensão dos dedos, ele apresentava uma dor mais exacerbada também, na região de picôndilo, e quando a gente solicitava uma flexão dos dedos, com a flexão do cúmulo, aí ele tinha uma dor mais intensa. Muito bem. Dando sequência com o exame físico dele, eu fui avaliar sempre, como nós sempre avaliamos, paciente com queixo e membros inferiores, sempre tem uma avaliação de coluna lombar, coluna lombo sagra. Paciente com queixas de membros superiores, sempre uma avaliação de coluna cervical e torácica alta. Então, a nossa surpresa, nos movimentos, nos movimentos ativos da coluna cervical, esse paciente apresentava uma limitação moderada da coluna cervical, com uma amplitude de aproximadamente 50 a 60 graus de extensão, e, porém, sem dor. Uma sensação grande de rigidez. Nós estamos falando de um paciente de 52 anos. E nos movimentos rotacionais, a rotação à esquerda, um movimento de 80 graus, livre de dor, e a rotação para a direita, que é o lado dos sintomas, esse paciente apresentava uma pequena limitação, 70 graus, com rigidez, uma sensação de rigidez no fim do movimento, e com dor na região de trapézio e cervical à direita. Ainda na avaliação da coluna cervical, no teste dos movimentos da artrocinemática, então, na PAC e PAU, esse paciente também apresentou uma sensibilidade dos processos espinhosos, espinhosos, principalmente, lá nos últimos níveis de T7, perdão, C7, C6, C7, T1, T2, então, aquela transição de cervical baixa, torácica alta. E, assim como todos os pacientes, a gente não olha só o problema, como no caso do paciente, a queixa da dor no cotovelo, já de onde veio a nossa surpresa. Eu, inicialmente, não chego abordando o cotovelo do paciente, né? Então, esses pacientes que chegam com queixa de dor que em longa data, como era o caso dele, uma dor de início lá, lá atrás, há mais ou menos três anos, foi feito um tratamento, uma melhora. Há cinco meses, ele voltou a ter os mesmos sintomas. Então, é o que eu digo, a gente não pode olhar para o problema em si, a dor no cotovelo. Por quê? Vendo a todos os testes funcionais, o paciente praticamente não apresentou algo que me remetesse que o problema estivesse somente ali no cotovelo. Então, vamos investigar, vamos investigar lá em cima, a coluna cervical. Na cervical, nós, então, evidenciamos uma série de disfunções. Como eu disse, dor APAC, a pressão pós-terrônio anterior central nos níveis de C7, C8, perdão, C7, T1, T2. Então, como eu disse, cervical baixa, orácica alta. Esse paciente também apresentou uma grande rigidez cervical com diminuição na amplitude de movimento para extensão e rotação lateral direita. Onde os sintomas começaram a remeter que o problema talvez não estivesse no cotovelo, o problema fosse algo mais descendente, algo começasse em cima e tivesse repercussão mais inferior. Então, o tratamento do paciente se iniciou pela coluna cervical com técnicas específicas de mobilização articular de Meitlan, as mobilizações articulares com o movimento utilizando as técnicas do Mulligan, trabalhando as restrições dentro da extensão e da rotação lateral direita, as técnicas então, tanto de PAC e PAU unilateral direita, também utilizando as técnicas de pressão transversa também à direita com esse paciente então, o tratamento que nós utilizamos para a cervical utilizamos técnicas de tração cervical também para descomprimir os níveis vertebrais e uma série de técnicas também de quiropraxia para manipulação da coluna cervical e à medida que nós íamos tratando nível a nível da coluna dele tanto cervical, cervical alta, cervical baixa principalmente, torácica alta eu ia reavaliando aqueles testes específicos a dor da palpação era muito leve e a gente desconsiderou ok? foi irrelevante para a gente para os testes de reavaliação agora os TUCs que eram os testes de contração muscular com o tratamento específico da cervical a dor do epicôndulo do paciente sumiu ou seja o que mostra para a gente que o que levava o paciente ao quadro de epicondilite medial do cotovelo não era um problema no cotovelo e sim um problema na coluna cervical uma disfunção cervical não quer dizer que ele tinha um problema na coluna mas ele apresentava disfunções que chamavam a nossa atenção como eu disse dura a palpação local dos processos espinhosos a sensibilidade a palpação rigidez com limitação de amplitude de movimento e um quadro sintomático também de dor ao movimento de rotação à direita tudo isso começou a remeter a gente que o problema era causado por uma disfunção cervical e não por um problema específico no epicôndulo medial então todo o tratamento do nosso paciente com o encaminhamento de epicôndilite medial do cotovelo ele foi feito somente na coluna cervical a gente mal tocou no cotovelo desse paciente e o resultado que a gente teve uma melhora dos sinais e sintomas do paciente ou seja melhora da amplitude de movimento cervical da extensão e melhora dos sintomas que ele tinha descendentes dos sintomas na região do cotovelo ou seja com o tratamento da coluna cervical nós tivemos uma melhora da epicôndilite medial do cotovelo o que prova pra gente que o paciente com o encaminhamento que ele tinha de terapia por ondas de choque que ele iria fazer na região do cotovelo com o epicôndilite medial não iria ter efeito algum no quadro dele por quê? porque o problema dele não era no cotovelo e sim na coluna cervical então eu queria chamar atenção hoje pra esse vídeo pra vocês principalmente fisioterapeutas profissionais que acompanham pra não olhar o problema em si então eu me lembro muito de um filme bem interessante que muitos fisioterapeutas já chegou a assistir que é o filme do Pat Adams em dado momento a gente tem quantos dedos você tem aqui quatro dedos não você tá olhando o encaminhamento que tem pra você né o epicôndilite medial você tem que conseguir enxergar além disso através disso pra você encontrar o real problema do paciente porque com certeza se nós tivéssemos tratado somente ao cotovelo do paciente nós não iríamos ter o êxito que tivemos com os procedimentos que foram realizados ok então fica uma dica pra vocês assim sempre sintomas nós temos os pacientes de membro superior avalia o membro superior mas avalia lá a coluna cervical ou a coluna torácica os pacientes com sintomas em região de glúteo quadril joelho tornozelo pé avalia a articulação enfim a queixa do paciente mas não deixe nunca jamais de avaliar a coluna monsacra por quê? porque esses sintomas eles podem ser sintomas descendentes o problema está lá em cima e as queixas do paciente estarem na região na extremidade do meio ok lembro também de um caso antigo quando eu era ainda residente da Santa Casa lá em 2004 onde uma paciente veio encaminhada pra gente no grupo do pé eu já fazia meu segundo ano de residência lá dentro no grupo do pé e essa paciente estava na sua última tentativa e ela tinha feito diversos exames de imagem e nada se encontrava numa queimação que ela tinha na planta dos pés uma queimação inespecífica insidiosa sem uma causa aparente aonde o exame local não apresentava nenhuma correlação e no exame clínico essa paciente da coluna monsacra ela tinha uma hipersensibilidade sacral aonde com técnicas também de mobilização articular ao nível do saco em duas três sessões os sintomas da paciente de queimação na planta dos pés zerada então é só um uma ressalva aí pra vocês que são profissionais que são profissionais da área e acompanham o canal uma forma de compartilhar o que a gente pega no nosso dia a dia aqui dentro coisas que são extremamente simples mas que se olha somente pro pra queixa específica do paciente esquece de olhar todo o contexto como eu disse o bom profissional ele ele acerta o alvo mas o fora de série ele acerta o alvo que ninguém enxerga é o que a gente tá falando aqui ok eu deixo aqui então um grande abraço a todos pra todos que não são inscritos inscreva-se no nosso canal compartilhe os nossos vídeos e a gente se vê em breve até mais